Fala pessoal, Golzaço chegando pra falar do Paulistão Série A2 2023. Você vai saber tudo agora da competição. Competição forte que vem com dois times da Série B do Brasileiro e que promete empolgar as torcidas por São Paulo. Você vai saber times, regulamento, onde assistir os jogos e muito mais. Antes deixa o like, vai ajudar demais o canal e também já se inscreve aqui e bora falar do Paulistão da Série A2 2023. Em conselho técnico, realizado no pavilhão Pacaembu, foi lançado o Paulistão da Série A2 2023, o segundo nível do futebol paulista. Com início marcado para 15 de janeiro e final prevista para 8 de abril, o sistema de disputa foi mantido exatamente igual ao do último ano. Apenas os dois finalistas conquistam acesso para a elite do futebol paulista para a Série A1. Os 16 times jogam entre si em sistema de pontos corridos na primeira fase, em turno único. Os oito primeiros avançam para o mata-mata e aí teremos na segunda fase, a fase de quartas de finais, um cruzamento olímpico, primeiro contra o oitavo, segundo contra sétimo e assim até completar todos os confrontos. Teremos jogos de ida e volta, assim como nas semifinais e também na grande final da competição. Em caso de igualdade, na somatória dos resultados dos duelos de mata-mata, dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, a decisão será nas cobranças de penalidades. Cairão do paulistão para a Série A2, a equipe da Ponte Preta e também o Novo Horizontino, ambas equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto Comercial e Noroeste subiram da Série A3. A competição terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo. TV Cultura, Paulistão Play, Eleven Sports, YouTube e Estádio TNT Sports são os canais que vão passar as partidas. Vão participar da edição 2023 do paulistão da Série A2 as seguintes equipes. A Ponte Preta, que entrou como a grande favorita e vai jogar no Estádio Moisés Ucarelli, da sua propriedade que fica em Campinas. Teremos também a outra equipe da Série B e que, assim como a Ponte, foi rebaixada no último ano, a equipe do Novo Horizontino, que vai jogar em Novo Horizonte no Estádio Jorgeão. Teremos também a equipe do 15 de Piracicaba, atual campeão da Copa Paulista e vai jogar no Estádio Barão da Serra Negra, que fica em Piracicaba. Teremos também a equipe do Rio Claro, que vai jogar no Chimitão, em Rio Claro. A outra equipe de Rio Claro é a equipe do Velo Clube, que vai jogar no Estádio Benitão. Teremos clássico aí mais uma vez, o clássico de Rio Claro, na segunda divisão, na Série A2 do Paulistão. Teremos também a equipe do Oeste, é a equipe bem tradicional no futebol brasileiro, que andou aí muito tempo na Série B Nacional. Vai jogar no Estádio da Arena Barueri, que fica na sua sede, em Barueri. Teremos também a equipe do Linense, que vai jogar no seu estádio, no Gilbertão. Outra equipe na Série A2 é o Primavera da cidade de Indaiatuba, vai jogar no Estádio Ítalo Mário Limonde. Outra equipe na competição é o Lemense, da cidade de Leme, e vai jogar no Estádio Bruno Lazzarini, que fica na sua cidade. Outra equipe aí bem tradicional no futebol paulista é a equipe do Juventus, que vai jogar na Rua Javari, estádio aí bem famoso, bem popular na capital paulista. Outra equipe aí bem conhecida e bem tradicional no futebol brasileiro, que chegou inclusive a decidir Libertadores e Brasileirão, é a equipe do São Caetano, mais uma equipe na Série A2. Vai jogar na sua cidade, no estádio Anacleto Campanella. Outra equipe na competição é a equipe do Monte Azul, que vai jogar no estádio Otacília Patrício Arroio. Outra equipe também bem tradicional no futebol paulista é a Portuguesa Santista, da cidade de Santos, e vai jogar no seu estádio, no Urico Moussa, que fica na sua cidade. Teremos também o Taubaté, que vai mandar seus jogos no estádio Joaquinzão, que fica em Taubaté. De Ribeirão Preto, temos a equipe do Comercial, que vai jogar no seu estádio, no Paula Travassos. E fechando as equipes da Série A2, do Paulistão, temos a equipe do Noroeste, de Baru, que vai jogar no estádio Alfredo de Castilho. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e conta pra gente aí quem será o grande campeão da Série A2, do Paulistão, as duas equipes que vão subir. Ponte Novo Horizontino, equipes da Série B, pulam aí na frente, com investimento um pouco maior. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.